Bem-vindo, Léo! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 27 de julho de 2024 em seu canal, Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Leão, sua vida está prestes a se transformar de uma forma incrível. Hoje, sua energia está focada na manifestação de seus desejos na área do dinheiro e do amor. Os anjos estão lhe enviando alguém muito intuitivo e espiritual, alguém que sabe o que quer e o que não quer. Ambos aprenderam lições importantes de relacionamentos passados e agora, por intervenção divina, estão destinados a se encontrar. É crucial que você busque o místico, que se conecte com sua energia espiritual e siga sua alegria e paixão. Ao ser seu eu autêntico, você atrai as pessoas certas para sua vida. Essa abordagem não só melhorará seus relacionamentos românticos, mas também sua vida profissional e social. A chave é sempre ser autêntico, seguir sua intuição e parecer confiante em todas as situações. Seus anjos lembram que seu verdadeiro poder está na sua capacidade de ser você mesmo. Quando você se mostra genuíno, as pessoas são atraídas por você, seja para oportunidades de emprego, amizades ou relacionamentos românticos. Hoje, você pode receber um convite para um evento social que pode mudar sua vida. Mantenha-se aberto e disposto a novas experiências. Também é importante que você se alinhe com seus desejos. Pergunte a si mesmo por que você quer o que quer. A resposta a essa pergunta ajudará você a manifestar seus sonhos mais rápido. Se você sente que algo não está entrando em sua vida, pode ser porque você não está totalmente alinhado com isso. Concentre-se em seu bem-estar e siga sua intuição, e você verá como as coisas começam a fluir. Hoje é um bom dia para rever suas crenças limitantes. Se alguma delas estiver te segurando, é hora de liberá-la. Acredite no seu direito de ser abundante, tanto no amor quanto no dinheiro. A abundância é seu direito de nascença, e mudando sua mentalidade, você mudará sua realidade. Repita esta afirmação. Estou aberto e disposto a viver minha vida de novas maneiras. Isso ajudará você a convidar mudanças e abundância para sua vida. Permita que esta afirmação guie suas ações e decisões hoje. Por fim, lembre-se de que o amor é a chave para tudo. Ame incondicionalmente e não permita que as energias negativas dos outros afetem sua paz interior. Concentre-se em irradiar amor e positividade, e você atrairá. Tenha um dia cheio de transformações positivas, Léo. Sua vida está pronta para mudar de uma forma maravilhosa. Leitura de tarô de hoje para seu signo. 1. O As de Paus. A carta As de Paus traz uma mensagem poderosa para você, Léo. Ela representa um novo começo cheio de energia e criatividade. Hoje, você pode se sentir inspirado e pronto para começar projetos que você vem adiando. Esta carta sugere que a confiança em suas habilidades é a chave para alcançar o sucesso. Permita-se ser corajoso e tome a iniciativa em qualquer área que você sinta que precisa de um empurrão renovado. 2. Oito de Paus. O oito de paus indica que as coisas vão se mover rapidamente para você hoje. Este é um período de ação acelerada e progresso. Se você estava esperando por notícias importantes ou resultados de seus esforços, é provável que os receba muito em breve. A comunicação será fluida, e as mensagens que você receber vão motivá-lo a seguir em frente com seus planos. Também pode sinalizar a possibilidade de viagens ou mudanças rápidas em seu ambiente. 3. Oito de Ouros. Esta carta fala de dedicação e aperfeiçoamento de suas habilidades. Hoje é um bom dia para focar em trabalho detalhado e melhoria contínua. O Oito de Ouros aconselha você a focar em aprender e aperfeiçoar o que faz, pois isso levará a resultados duradouros e bem-sucedidos. É um lembrete de que esforço constante e atenção, AOS e detalhes, são essenciais para atingir seus objetivos. 4. O Mapa de Sagitário. Temperança. Temperança representa equilíbrio e harmonia em sua vida. Neste dia, você se sentirá inclinado a buscar um equilíbrio entre suas emoções e suas ações. É um bom momento para praticar paciência e moderação em tudo o que você faz. Esta carta também sugere que viagens e curas são favorecidas, e que você encontrará soluções equilibradas para quaisquer desafios que enfrentar. 5. O Dois de Espadas. O Dois de Espadas reflete uma situação em que você pode se sentir preso entre duas opções ou conflitos. Hoje, você pode se deparar com decisões difíceis e se sentir um pouco inseguro sobre qual caminho tomar. É importante que você busque clareza e não tome decisões impulsivas. Reflita, busque conselhos se necessário e lembre-se de que permanecer calmo e equilibrado o ajudará a ver as coisas com mais clareza. Leão, hoje é um dia de energia renovada e movimentos rápidos. O As de Paus e o Oito de Paus convidam você a tomar a iniciativa e aproveitar as oportunidades que surgem. O Oito de Ouros lembra que a dedicação e o aperfeiçoamento de suas habilidades o levarão longe. A Temperança o incentiva a manter o equilíbrio e a paciência, enquanto o Dois de Espadas o aconselha a buscar clareza em suas decisões. Confie em si mesmo e em sua capacidade de superar qualquer desafio. Lembre-se, seus caminhos estão abertos e você está pronto para enfrentar o que vier em seu caminho. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Hoje, Léo, seus anjos estão focados em ajudar você a manifestar abundância financeira em sua vida. Você está destinado a alcançar estabilidade econômica que lhe permite viver sem preocupações. A chave é se alinhar com seus desejos e acreditar em seu direito à prosperidade. Reveja suas crenças limitantes sobre dinheiro e trabalhe para liberá-las. Ao fazer isso, você abrirá a porta para novas oportunidades financeiras. Sua intuição será seu melhor guia hoje. Se você sentir vontade de investir em algo ou começar um novo projeto, confie em seu instinto. Ouvir seu coração o levará ao caminho certo. Você pode receber uma oferta ou oportunidade inesperada que pode transformar sua situação financeira. Fique aberto a essas possibilidades e haja com confiança. Além disso, hoje é um bom dia para planejar e organizar suas finanças. Reveja suas despesas e faça ajustes se necessário. Uma boa gestão financeira lhe dará uma base sólida para crescer. Considere também doar para uma causa pela qual você é apaixonado. Isso não só fará você se sentir bem, mas também atrairá mais abundância para a sua vida. Lembre-se de que a verdadeira riqueza não é medida apenas em dinheiro, mas também na qualidade das experiências e relacionamentos que você tem. Aproveite os pequenos luxos da vida e aprecie o que você já tem. Ao cultivar uma atitude de gratidão, você atrairá ainda mais bênçãos para a sua vida. Sua sorte hoje está em sua capacidade de ser positivo e grato. O tarô lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 27 de julho são 20, 15, 37, 49, 18, 46. Amor diário. No amor, Leão, seus anjos estão lhe trazendo alguém muito especial. Essa pessoa é intuitiva, espiritual e sabe exatamente o que quer. Vocês dois aprenderam lições valiosas de relacionamentos passados e estão prontos para se unirem de uma forma significativa. É importante que você permaneça autêntico e siga sua paixão e alegria. Ao ser você mesmo, você se tornará mais atraente e atrairá pessoas com ideias semelhantes. A energia de hoje sugere que você pode conhecer essa pessoa especial em um evento social. Fique aberto a novas experiências e aceite convites. O segredo é estar sempre preparado e mostrar sua melhor versão. Sua autenticidade e confiança serão irresistíveis para os outros. Além disso, é um bom momento para refletir sobre o que você realmente quer em um relacionamento. Pergunte a si mesmo quais qualidades você valoriza em um parceiro e como você pode atrair alguém que compartilhe seus valores e objetivos. Ao ser claro em suas intenções, o universo lhe enviará a pessoa certa. Lembre-se de que o amor incondicional é a chave. Não deixe que experiências passadas afetem sua capacidade de amar e confiar. Abra seu coração e permita que o amor flua livremente. Ao fazer isso, você não só atrairá sua alma gêmea, mas também fortalecerá seus relacionamentos existentes. No trabalho. No local de trabalho, Léo, hoje é um dia para brilhar e mostrar seu verdadeiro potencial. Seus anjos lembram que você tem o direito de realizar seus sonhos profissionais e que merece um emprego que o preencha de satisfação. Se você atualmente não se sente realizado em seu trabalho, é hora de fazer mudanças. Pergunte a si mesmo sobre o que você é apaixonado e como pode alinhar sua carreira com seus verdadeiros desejos. Sua intuição será seu melhor guia no trabalho. Se você sentir vontade de tomar uma nova direção ou começar um projeto, confie em seus instintos. A energia de hoje favorece você a tomar decisões importantes que o aproximem de seus objetivos. Mantenha uma atitude positiva e aberta a novas oportunidades. Além disso, é um bom momento para fazer conexões e expandir sua rede profissional. Participe de eventos, participe de reuniões e mostre seu eu autêntico. As pessoas serão atraídas por sua confiança e entusiasmo e isso pode abrir portas importantes em sua carreira. Lembre-se de que seu sucesso profissional não depende apenas de suas habilidades, mas também de sua atitude. Mantenha uma mentalidade de crescimento e sempre busque aprender e melhorar. Ao fazer isso, você se posicionará como um líder e atrairá o sucesso que merece. Saúde! Quanto à sua saúde, Léo, hoje é um dia para focar no seu bem-estar geral. É crucial que você cuide de si mesmo tanto física quanto mentalmente. Pratique atividades que o façam se sentir bem e o mantenham em forma, como exercícios regulares e uma dieta balanceada. Ouça seu corpo e dê a ele o descanso de que ele precisa. A energia de hoje sugere que você também deve prestar atenção à sua saúde emocional. Estresse e ansiedade podem afetar seu bem-estar, então é importante encontrar maneiras de relaxar e liberar a tensão. Meditação, yoga ou simplesmente passar um tempo na natureza podem ajudar você a encontrar equilíbrio e paz interior. Lembre-se de que sua saúde mental é tão importante quanto sua saúde física. Passe algum tempo fazendo atividades pelas quais você é apaixonado e que o fazem se sentir feliz. Cerque-se de pessoas positivas e evite situações que causem estresse. Ao cuidar de sua mente e emoções, você melhorará seu bem-estar geral. Por fim, não se esqueça da importância de um bom descanso. Dormir o suficiente é essencial para manter sua energia e saúde. Estabeleça uma rotina de sono que permita que você descanse adequadamente e acorde revigorado? Ao priorizar sua saúde, você estará na melhor posição para enfrentar qualquer desafio que surgir. Família e amigos Na esfera familiar, Léo, hoje é um dia para fortalecer os laços com seus entes queridos. Seus anjos o encorajam a passar tempo de qualidade com sua família e expressar seu amor e gratidão. A comunicação aberta e honesta será a chave para resolver quaisquer mal-entendidos e fortalecer os relacionamentos familiares. É um bom momento para planejar atividades que todos irão gostar. Organize uma reunião familiar, um jantar ou um passeio ao ar livre. Essas atividades não só criarão memórias felizes, mas também fortalecerão os laços entre vocês. A energia de hoje favorece a harmonia e a conexão no lar. Além disso, é importante que você demonstre compreensão e empatia com os membros da sua família. Todos enfrentam seus próprios desafios, e ao demonstrar apoio e compreensão, você criará um ambiente de amor e respeito mútuo. Lembre-se de que a família é um pilar fundamental na sua vida, e seu bem-estar também impacta sua felicidade. Por fim, considere resolver quaisquer conflitos pendentes. Hoje é um bom dia para perdoar e deixar qualquer ressentimento para trás. Ao fazer isso, você liberará fardos emocionais e permitirá que a paz e a harmonia reinem em seu lar. A energia familiar positiva lhe dará força e apoio em todos os aspectos de sua vida. Compatibilidade Hoje, leão, sua energia está especialmente alinhada com os signos de Ares e Sagitário. Esses signos de fogo compartilham sua paixão e entusiasmo pela vida, o que torna a conexão entre vocês forte e dinâmica. Juntos, vocês podem inspirar um ao outro e enfrentar qualquer desafio com coragem e determinação. Ares lhe trará sua energia impulsiva e habilidades de liderança. Este signo pode motivá-lo a agir e seguir seus instintos. O relacionamento com Ares pode ser muito estimulante, cheio de aventuras e novas experiências. Juntos, vocês podem alcançar grandes coisas e apoiar um ao outro em seus respectivos objetivos. Sagitário, por outro lado, oferecerá a você sua sabedoria e amor pela liberdade. Este signo ajudará você a expandir seus horizontes e ver as coisas de uma perspectiva mais ampla. O relacionamento com Sagitário pode ser muito enriquecedor, cheio de crescimento pessoal e espiritual. Juntos, vocês podem explorar novas ideias e filosofias de vida. No entanto, também é importante considerar relacionamentos com signos de água, como câncer e peixes. Esses signos podem trazer equilíbrio emocional e profundidade à sua vida. Câncer lhe oferecerá seu cuidado e proteção, enquanto peixes lhe oferecerá sua sensibilidade e compreensão. A combinação de suas energias pode ser muito harmoniosa e complementar. Sua cor dá sorte hoje. A cor favorita do dia para você, Léo, é dourado. Essa cor representa a riqueza, a abundância e a energia positiva que você está atraindo para sua vida. Usar algo dourado hoje ajudará você a se conectar com seu poder interior e manifestar seus desejos mais facilmente. A frase do dia, Estou aberto e disposto a viver minha vida de novas maneiras. Esta afirmação ajudará você a convidar mudanças e abundância para sua vida, lembrando que cada dia é uma nova oportunidade de crescer e prosperar. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction, nós sempre lemos. E até amanhã, tenham um bom dia!